Os anos 50 nos Estados Unidos da América caracterizaram-se pela discriminação, segregação e violência policial aos negros. Enquanto o confronto no Vietnam era alvo de críticas dentro e fora dos Estados Unidos, uma outra guerra cresceu nas entranhas do solo americano, a luta dos negros pelos seus direitos. Tendo em vista as mensagens de liberdade e prosperidade presentes no discurso oficial, negros de todo o país, tanto dos Estados outrora escravistas do Sul quanto do Norte, construíram o mais importante movimento da história dos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis. Desde 1955, quando a costureira negra Rosa Parks se recusou a obedecer a lei do apartheid racial na Alabanha, não cedendo seu lugar no ônus a um homem branco, que exigia que ela se retirasse do setor destinado aos brancos, a campanha dos negros por seus direitos cresceu e se organizou, conseguindo em 1968 uma mobilização nunca vista. Os ativistas dos direitos civis organizaram então um boicote contra os serviços de transportes urbanos da cidade. O protesto foi liderado pelo reverendo Martin Luther King, principal nome da luta contra o racismo nos Estados Unidos. King liderou um forte boicote contra a segregação racial. O movimento durou quase um ano. King chegou a ser preso, mas ao final da Suprema Corte, decidiu pelo fim da segregação racial nos transportes públicos. Em 1963, Martin Luther King conseguiu que mais de 200 mil pessoas participassem da marcha pelo trabalho de liberdade em Washington, pelo fim da segregação racial, até o memorial de Lincoln. Nesta ocasião, proferiu seu discurso mais conhecido, Eu Tenho um Sonho. Nos anos 60, os negros concluíam 10,5% da população americana, mas o número de marginalizados e pobres entre eles era superior a qualquer outra comunidade étnica americana. Em Los Angeles, em 1965, onde aquilo que seria uma rotina policial na assistência a um acidente de carro com um motorista embriagado, tornou-se um dos fatos mais marcantes da história dos direitos civis americanos, Watts-Riores, ou Revolta em Watts, após a prisão dos jovens negros envolvidos num acidente. A frase de ordem entre os rebelados era Burn, baby, burn. Durante o período de 1965 a 1968, houve muita destruição urbana com milhares de ribuões raciais, envolvendo mais de meio milhão de negros em várias cidades. Cenas de um amagedom urbano tornaram-se comuns nos noticiários televisivos noturnos. Segundo Robert Greene, em seu livro American Sisters, foram vários os confrontos entre a população negra e os policiais, resultando 34 mortos, mais de mil feridos, 35 milhões em prejuízos materiais e uma cidade dizimada pelo fogo. No entanto, a segregação racial persistia nas escolas, nas cidades e no trabalho. Na cidade de Detroit, no ano de 1966, o desemprego entre a população negra era de 30%, muito maior que a média nacional de 3,8%. Entre os negros, 40% viviam abaixo da linha da pobreza, enquanto a média nacional era de 15%. Estes dados, aliados a outros fatores, como a corrupção, o crescente consumo de drogas, os constantes embates com uma polícia eminentemente branca, levou à eclosão do pior confronto de todos, no verão de julho de 67, o Detroit-Riotes. Apenas 12 horas após o confronto, Detroit ardia em chamas. Desde a Guerra Civil, o país jamais estivera tão dividido quanto no ano de 1968. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, que começaram em 55, se intensificou nos anos 60, com o surgimento de organizações negras como o Black Power e o Black Panther Party. O movimento revolucionário negro Black Power tinha por líder Robert Williams, que foi o primeiro a defender publicamente o direito à autodefesa armada pela população negra. Suas ideias de resistência armada influenciaram Malcolm X e, posteriormente, o próprio partido Pantera Negra. Em seu livro, Negro com Armas, publicado em 1962, narrou seus embates com a Ku Klux Klan, na defesa armada de seu povo. Mas o grupo revolucionário, que se tornou mais conhecido por sua impetuosidade, ousadia e determinação nas ações que estabeleceu e que abalaram a estrutura de poder racista existente nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, foi, sem dúvida, o Black Panther Party for Self-Defense, o partido Pantera Negra para a Autodefesa. Em agosto de 1965, um partido político rural independente do Alabama adotou o símbolo da Pantera Negra para sua organização. Era o Lounge Count Freedom Organization e seu organizador, Stockley Carmichael, ativista dos direitos civis, formado em Harvard, ex-membro do Comitê para a Não-Violência Estudantil e entusiasta do poder negro, o Black Power. Naquela época, segundo Mike Davis, em seu livro Cidade de Quartzo, os adolescentes enchiam a Sports Arena para ouvir Stockley Carmichael, Hatt Brown, Bob Seed e James Forman, que esboçavam o programa de unidade do Comitê de Coordenação Não-Violenta dos Estudantes. No ano de 1966, em resposta direta aos acontecimentos na cidade de Watts, em Los Angeles, dois estudantes e ativistas dos direitos civis da Universidade de Oakland, o Newton e Bob Seed, foram a partido Panteras Negras para a Autodefesa, apropriando-se do símbolo da Organização do Carmichael. O grupo dos Black Panthers, Panteras Negras, como ficou mais conhecido, foi fundado com a missão explícita de defender a comunidade negra dos abusos da polícia, mesmo sendo um grupo dotado de uma organização informal, era de relevância simbólica entre os jovens negros. As relações raciais representavam um problema para o Departamento de Polícia de Oakland, e as relações dos Panteras com a polícia eram ásperas e resultaram muitas vezes em conflito armado. Não se escondiam e se deixavam fotografar carregando armas pesadas. No dia 25 de abril de 1967, entra em circulação a primeira edição do jornal de Black Panther, órgão de notícias oficiais do partido que tinha por objetivo informar a comunidade negra sobre o que realmente estava acontecendo com os negros. Nesse mesmo ano, Hugh Newton é preso, acusado de matar um policial em Oakland, após um confronto com a polícia. Eldred Cleaver, então presidente do partido, inicia um movimento para sua libertação, Libertem Hugh. Com a libertação de Hugh Newton da prisão, este passou a se dedicar à comunidade negra em programas de cunho social. No final de 1969, o partido aumenta de 400 para mais de 5 mil membros, em 45 capitais americanas, e o seu jornal, The Black Panthers, tem uma tiragem de mais de 100 mil exemplares. Nos anos de 1967 e 68, os Panteras tinham seguidores nas ruas e nas escolas. O partido colocou-se na posição de prestador de serviço ao povo negro. Ao invés de marcar sua presença pela força, os Panteras atuaram de modo a obter o apoio consciente das massas. Devido ao abandono estatal, desenvolveram atividades comunitárias que incluíam fornecer comida gratuita às crianças, cuidados de saúde em clínicas médicas, eventos culturais e de lazer, controle comunitário das escolas, devido à truculência da polícia e ajuda a ser enterros com roupas e alimentos. Formados em pequenos grupos armados, deixavam claro que, se atacados, responderiam da mesma forma. Embora o massacre generalizado nos quadros dos Panteras tenha sido evitado por pouco por uma comunidade revoltada que tomou conta das ruas, o partido foi efetivamente destruído. Nos anos 80, ataques contínuos ao partido, degradações e divisões internas fizeram-no desmoronar. Sua liderança foi esmagada, suas tropas, aterrorizadas pela polícia, foram caçadas e mortas nos anos seguintes, presas ou obrigadas a fugir dos Estados Unidos. Martin Luther King Jr. Era filho e neto de pastores protestantes batistas, fez seus primeiros estudos em escolas públicas segregadas e graduou-se no prestigioso Morehouse College em 1948. Formou-se em teologia pelo Seminário Teológico Couser e, em 1955, concluiu doutorado em filosofia pela Universidade de Boston. Lá, conheceu sua futura esposa, Pereta Scott, com quem teve quatro filhos. Em 1954, Martin Luther King enunciou suas atividades como pastor em Montcambi, capital do estado de Alabama, envolvendo-se no incidente que envolveu Rosa Parks. Em 1957, tornou-se presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul, intensificando sua ação como defensor dos direitos civis por vias pacíficas, tendo como referência o líder indiano Mahatma Gandhi. Em 1959, King voltou para Alabama e, nos anos seguintes, participou de mundos, protestos, marchas e passeatas, sempre lutando pelas liberdades civis dos negros. Em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No início de 1967, King uniu seus movimentos contra a Guerra do Vietnã. Em abril de 1968, foi assassinado a tiros por um opositor num hotel na cidade de Memphis, onde estava em apoio a uma greve de coletores de lixo. Malcom X nasceu em maio de 1925, falecendo em 1965 em Nova Iorque. Foi um dos maiores defensores do nacionalismo negro dos Estados Unidos, fundador da Organização para a Unidade Afro-Americana de Inspiração Separatista, defensor dos direitos dos afro-americanos. Um homem que conseguiu mobilizar os brancos americanos sobre seus crimes cometidos contra os negros. Malcom X conduziu uma pátria do movimento negro nas décadas de 50 e 60, defendendo três pontos fundamentais, o islamismo, a violência como método para a autodefesa e o socialismo. Apesar de a religião ter sido a porta de entrada para Malcom X perceber todos os problemas sociais enfrentados pelos negros, pouco a pouco ele percebeu a questão do negro. não era apenas uma questão de caráter teológico, mas sim uma questão política, econômica e civil. Foi a partir daí que os meios de comunicação exploraram suas declarações mais ácidas. Malcom percebeu que a violência não era uma forma de barbárie, mas um meio legítimo de conquistas, pois todas as mudanças históricas se deram de maneira violenta. A violência proposta era, portanto, uma metodologia de transformação. Stockley Carmichael, nascido em 1941, faleceu em 1998. A verdade é que Stockley Carmichael, também conhecido por Kawan Ture, já havia dado início ao seu radicalismo revolucionário, anteriormente ao surgimento dos Panteras Negras, enquanto ainda era presidente da Estuda Non-Violet Coordination Committee. Stockley Carmichael despontou com uma das lideranças empolgantes que, por suas ideias extremas, chegaram a desagradar o pastor Martin Luther King. Foi o principal responsável por afirmar a expressão Black Power, usada para definir seu pensamento agressivo de luta contra o racismo, que incluem até o uso de violência. Essa expressão também foi o nome de seu livro, onde ele incitava os negros a lutarem pela revolução. Aceitando o convite feito por Rui Newton e Bob Sear, seria o presidente de honra do partido. Mas devido a divergências, ele abandonaria o partido, principalmente por causa de sua rejeição à formação de alianças, com organizações compostas por militantes brancos. Stockley Carmichael iria para o exílio na África, mudaria seu nome em homenagem a dois grandes líderes revolucionários africanos. Stockley Carmichael passaria a viver em Gana, onde se tornaria um dos maiores teóricos do movimento pan-africanista. Morre em 1998, vitimado por um câncer de próstata. Rui Newton, um dos fundadores da organização, foi um símbolo de determinação e força. E é considerado por muitos como sendo o Pantera Negra mais importante. Rui foi o ministro de defesa do partido. Isso fez dele o responsável por erguer a estrutura do partido, dando a ele seu conteúdo combativo. Assim como a todo verdadeiro revolucionário, Newton foi impecadamente reprimido. teve sua vida colocada em risco em diversos momentos. Se exilou em Cuba e, por uma infelicidade das circunstâncias, teve a vida arruinada pelo consumo de drogas. Foi assassinado em 1989 por um atroficante, enquanto amargava o ostracismo. Bob Ciro é um ex-ativista político do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e com o fundador do partido Panteras Negras para a Autodefesa, em 1966, na Califórnia. Bob já tinha experiência no campo do ativismo político, como já possui instruções de militância, após a criação do partido, foi colocado no posto do presidente. Foi um dos oito de Chicago, processados por conspiração e citação de tumultos durante a Batalha Campal, acontecido entre a polícia e manifestantes, durante a convenção do Partido Democrata de Chicago, em 1968. Suas expulsões de raiva e interrupções em altos braços durante o julgamento se tornaram famosos. Lhe causaram uma condenação de quatro anos de prisão por obstrução de procedimentos legais no tribunal. Ele custou também um julgamento inseparado dos outros sete indiciados, entre eles o advogado Tom Hayden, mais tarde senador e marido da trilha no fundo. Ficou famosa a audiência em que, após as dezenas de interrupções, o juiz ordenou que ele fosse amarrado e amordaçado. Leroy Eldred Cleaver, mais conhecido apenas como Eldred Cleaver, foi um escritor ativista político que se tornou um dos primeiros líderes do Partido dos Panteras Negras. A vida de militante de Cleaver se iniciou antes da criação do Partido Pantera Negra. Sua jornada de luta começa ainda na prisão, onde, influenciado por Malcolm X, se torna muçulmano e membro da nação Islã. Seu livro, Soul and Eyes, é uma coleção de ensaios, elogiado pelo The New York Times, do Review. Cleaver se tornou um membro proeminente dos Panteras Negras, com títulos de ministro da informação e chefe da sessão internacional dos Panteras, mesmo fugitivo do sistema de justiça criminal nos Estados Unidos, como exilada em Cuba e depois na Argélia. Como editor do jornal Oficial dos Panteras, sua influência na direção do partido foi rivalizada apenas pelos fundadores, Rui Newton e Bob Celo. Cleaver escreveu seu livro, Se um homem, como Malcolm X, poderia mudar e repudiar o racismo, se eu mesmo e outros muçulmanos podemos mudar, se os jovens brancos podem mudar, então há esperança para a América. Depois de passar sete anos no exílio, em Cuba, Argélia e França, Cleaver retornou aos Estados Unidos em 1975, onde se envolveu em vários grupos religiosos, bem como tornando-se um republicano conservador, aparecendo em eventos republicanos. Morreu em 1998 após um ataque cardíaco. Angela Dez, uma das mais famosas ativistas políticas dos anos 60 e 70, figura icônica, não só pelo discurso fortemente revolucionário e pela destacada militância nos Panteras Negras. Seu penteado afro fez moda em todo o planeta entre as mulheres negras e brancas. Davis foi envolvida pelo FBI no sequestro e morte do juiz Harold Haley, no condado de Mellon, na Califórnia. Angela acabou por ser absolvida, apesar da pressão que fez contra ela o governador da Califórnia, Ronald Reagan, o qual, em 1969, conseguiria expulsá-la da Universidade de Califórnia, a UCLA, pela declarada militância de Davis no Partido Comunista. Foragida da Justiça, na qual evidentemente não confiava, Angela Davis chegou a integrar, aos 24 anos, a lista dos 10 foragidos mais procurados do FBI. Alice Malsenner-Woka nasceu em 9 de fevereiro de 1944, na Georgia, onde as marcas da escravidão e da opressão ainda se fazem presentes. Em 1961, deixou sua cidade para estudar em uma escola para mulheres negras em Atlanta, onde permaneceu por dois anos. Em 1961, deixou sua cidade para estudar em uma escola para mulheres negras em Atlanta, onde permaneceu por dois anos. Conheceu Martin Luther King Jr. e se tornou ativista dos direitos civis. Depois desse período, foi para Sarah Lawrence College, em Nova York, onde continuou seus estudos e seu envolvimento com o movimento pelos direitos civis. Seus primeiros trabalhos já tratavam de temas recorrentes em sua obra, como violência, estupro, relações multigeracionais, sexismo e racismo. A partir de discussões sobre identidade negra e feminismo, reflexões sobre sofrimento e prazer, sua obra tem revelado tanto seus dons literários quanto suas convicções espirituais e políticas. Em 1983, aos 39 anos de idade, ganhou o prêmio Pulitzer, pelo aclamado romance A Cor Púrpura, de 1982, romance pelo qual é bastante conhecida, que foi transportado para as telas do cinema por Steven Spielberg, em 1985. Nascida em março de 1943, é uma ativista americana, escritora, cantora e antiga presidente do Partido dos Panteras Negras, que baseou-se em Brooklyn, Califórnia. Os primeiros anos de vida de Elaine Brown foi no gueto da Filadélfia, no Norte. Após graduar-se na High School para Meninas, uma escola pública preparatória para jovens superdotadas, estudou na Universidade de Tampa, Filadélfia, por menos de um semestre. Mudou-se para Los Angeles, até para tentar ser uma conceitora profissional. Em 1968, Brown juntou-se ao Partido dos Panteras Negras como um membro das bases, estudando literatura revolucionária, vendendo jornais do Partido dos Panteras Negras e limpando armas, entre outras tarefas. Em abril, no mesmo ano, após o assassinato de Martin Luther King, ela participou de sua primeira reunião no Partido com os Panteras Negras. Ajudou o Partido no primeiro pequeno almoço gratuito para o programa infantil criado em Los Angeles e no programa de apoio judiciário gratuito. Em 1971, Brown torna-se um membro do Comitê Central do Partido como ministro da informação, substituindo o expulso Eldred Cleaver. Em 1973, foi contratada pelo fundador do Partido Nacional e ministro da defesa, Roy Newton, para gravar músicas para o partido. Essas canções resultaram no álbum Até que estejamos livres. e aí e aí e aí e aí